Amigos e amigas do canal do Paulo Nunes, nosso agradecimento pelo apoio dado até aqui ao nosso canal. Nós vamos mostrar pra você, daqui a pouquinho, um vídeo que o então presidente Jair Bolsonaro compartilhou Puxei aqui a cadeira pra ficar bem aqui, meu negócio é improvisado mesmo Ele compartilhou após o ataque golpista do dia 8 de janeiro Isso é o suficiente pra você entender que o golpe foi todo arquitetado e apoiado por Bolsonaro e por alguns militares Isso nós já provamos aqui Todo mundo no Brasil sabe que existiam militares envolvidos na tentativa de golpe do dia 8 de janeiro Vejam só Era necessário fazer a balbúrdia, a bagunça, utilizando os tolos, os idiotas que chamavam de patriotários Porque o próprio general Ramo Aldo disse o quê? Que o que é a sabotagem? Você coloca algumas pessoas tolas pra fazer o que o poder militar não pode fazer pra não aparecer E eles obedecem a ordem unida Por quê? Porque você treina os cabeças E nós já provamos aqui que o ataque aos três poderes foi feito de maneira organizada Foi feito de maneira militar Não é aqueles patriotários que não sabem nem sequer bater uma continência direito Ou colocar a bandeira no local correto do corpo Ou ainda fazer a marcha de forma correta Você via que eles eram tão tolos que eles marchavam de forma errada Eles sambavam na marcha Quer dizer, nada daquilo existe nas forças militares Mas dizer, olha, vocês vão em bloco atacando de forma ordenada E vocês, uma parte vai pra esse, pra esse local, outra vai pra esse, vai pra esse Isso aí é militar Quem aprendeu uma coisa chamada de estúbios civis Sabe o que eu estou dizendo Que a tropa chega em pequenos grupos Para resolver o problema de estúbio civil Você vai marchando em conjunto Com seis ou sete homens Até chegar ao local Dependendo do tamanho do estúbio Você chega e abafa o estúbio civil Como ali você teria A impressão que poderia ter uma repressão E aí não seria estúbio civil Seria a defesa das pessoas que estavam protegendo os prédios Você foi de forma grande Para evitar Que O pessoal que estava defendendo os prédios Pudessem usar arma de fogo Ninguém atira contra cem pessoas Mil pessoas Porque não vale a pena As forças de segurança Elas são orientadas a atirar Apenas para resolver o problema Se não vai resolver, não vai atirar E eles contavam com isso E ainda contavam com a participação De alguns membros dessas forças de segurança Comandadas pelo Anderson Torres Que era o ministro da justiça A época e que queria o golpe E foi mentor do golpe também Entenderam? Contavam com a polícia militar De Brasília Que foi quem escoltou os vândalos Os marginais foram escoltados Pela polícia militar de Brasília Ora, por que a polícia militar de Brasília Levaria 3 mil pessoas Para invadir os prédios? Qual razão? Nós não podemos entender tal coisa E aí nós vamos mostrar para você O vídeo Onde mostra claramente Que quem apoia Quem compartilha Apoia o que está ouvindo E isso você vai ver Agora que eu vou mostrar para você Aqui colocado por um cidadão Que é alguma coisa de Jimenez Que ele coloca a sua opinião Sobre os assuntos Ele quer uma transparência tão grande Que o seu voto Seria o voto que todo o país iria saber Porque eu nunca vi no Brasil Mesmo nos tempos antes de 1996 Que as pessoas soubessem Em quem você votou Ao contrário Só se a pessoa fizesse um exame Da sua caligrafia Para saber que você votou em A e B Como eram as eleições antes de 1996 Você votava em uma cédula E depois parte da sociedade Convocada pelo poder judiciário Iria apurar os votos Não era assim? Pois é Como é que você pode garantir Que isso estava correto? Eu sou testemunha, por exemplo De uma pessoa que eu conheço bem Que engoliu um voto Pegou o papel, botou na boca Mastigou e levou o voto Era um voto para vereador Não sei Por que ele fez isso Nem também vou dizer Qual foi o voto vereador Que ele engoleu Então O que queria O ex-presidente Jair Bolsonaro? Ele queria Simplesmente O seguinte Ele queria Que Membros das forças armadas Tomassem conta Dos votos Impressos das pessoas Só que isso Nunca foi previsto Na Constituição Isso não é lei E isso é impossível Por quê? Porque o Ministério da Defesa Estava totalmente comprometido Com o golpe Você viu que aquele General Paulo Sérgio Desapareceu Porque ele foi uma vergonha Para o Exército Brasileiro Ele era um general Bom Até o dia Que ele tinha Que punir Pazuello Porque transgrediu Uma norma Elementar do Exército Eu quero dizer Os senhores O seguinte Eu servi O tiro de guerra Não era Incorporação militar Na tropa E para poder Sair de Vitória Da Conquista Para a cidade De Jequié Eu tive que levar Autorização E me apresentar No No quartel Do TG Em Jequié Para receber o carimbo Para provar Que realmente Eu fui Eu não tinha Compromisso Eu não estava Incorporado Eu não era Funcionário Do Exército Eu fazia apenas A prestação De um serviço militar Temporário Claro que você aprende Tudo É como se você Estivesse lá Mas você não recebia Salário Coisa nenhuma Agora você imagine Se eu não fizesse Isso eu ficaria Detido Poderia pegar Três ou quatro Cinco dias De detenção Agora como é que Um general Fala de política Sem autorização Do comando E não acontece nada Iria ser Punido Bolsonaro Levou Esse 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 general Paulo Sérgio No avião Dele E foi lá Para Para Manaus E quando ele voltou Ele já voltou Diferente E pegou E encerrou Sua carreira De maneira Vergonhosa Mandando perguntas Que ele não sabia Nem o que Que significava Contratou Hacker Para poder Fazer Coisa errada E dizer Que a urna Não valia a pena Meus caros E minhas caras Se toda vez Que tiver alguém Que acha Que a urna eletrônica Não está valendo a pena Que está errada Você pegar e modificar tudo Você não tem eleição no Brasil Então qual é a pergunta Que eu faço Pelo amor de Deus Qual era a transparência Que tinha Nas eleições Antes de 1996 Alguém poderia dizer Que você votava Marcava lá Com X Não era Você não assinava nada E seus votos Eram contados Por terceiros Pessoas comuns A serviço Da justiça federal Eleitoral Aí contava Os votos Passava o mapa Você estava eleito Nesse meio Sempre teve fraude Sempre teve Se não tinha fraude Na contagem Tinha fraude Na passagem do mapa Que o que valia Era o mapa Que o juiz assinava Então Às vezes você colocava lá 459 votos E poderia automaticamente Passar para 159 votos Aí sobraria Aquele restante Cairia em outro O juiz não sabia de nada Ele assinava o mapa E aquela pessoa Poderia ser eleita É completamente diferente Da urna eletrônica Agora o cidadão Fala que em 96 Se quebrou A transparência E a publicidade Qual era a publicidade Que era dada Às eleições Antes de 96 Meus caros Agora eu pergunto Os poderes da república Existem E você deve confiar neles Quem disse Que você não pode confiar Nos poderes da república Todo mundo sabe Que o servidor público Ele tem fé pública Ele pode errar E se errar Vai ser punido Inclusive com a perda Do cargo Agora eu pergunto Qual é a diferença Daqueles servidores comuns Que eram chamados Esporadicamente Para a apuração dos votos Para os servidores de hoje Pelo amor de Deus Só porque você Não vai ganhar a eleição Aí você cria um problema Que é o que esse rapaz Que está cansado de falar Que fala 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 Mas o que ele fala Não Não se escreve No início do vídeo Meus caros e minhas caras Ele está Quase inaudível Mas não tem importância Porque você não vai Perder nada Eu vou soltar ele aqui E você vai prestar atenção No que é dito Nesse vídeo Se fosse uma escolha de povo Havia poder do povo Sobre essa escolha Poder do povo Sobre o processo De apuração dos votos Eis que eu venho repetindo Há anos Estou bastante cansado De dizer E as pessoas Não dão importância Para isso Existe um princípio Que constitui A democracia Que é o princípio Da publicidade É um dos princípios Que está lá Que estão lá No artigo 37 Que é o princípio Da publicidade As pessoas ouvem isso E não dão importância É como se fosse A cozinha de um carro Quando eu digo assim O princípio Constitucional Da publicidade Foi quebrado Em 1996 As pessoas Não dão importância Entra por um ouvido Sai pelo outro É como se fosse A cozinha de um carro Passando Se eu dissesse para você O edifício está caindo Uma das vigas Uma das colunas Do edifício Rachou Entendam isso Em 1996 Uma das colunas Do edifício Foi quebrada Pelos ministros Do Supremo Tribunal Federal Foi quebrada Pelo Serviço Eleitoral Brasileiro E as pessoas E as pessoas Ficam nessa fantasia Como se estivessem Assistindo um filme De James Bond Cada um querendo ser Mais interessante Na discussão Do assunto Não interessa Como que o ladrão Entrou na sua casa Você foi roubado O que importa é isso Você não vê A apuração dos votos Você não vê Nem o seu voto Como é que você pode Ter a certeza De que uma imagem Que um software Mostra numa tela Para você É igual Aquilo que saiu Da sua consciência A imagem que você vê É produzida Pelo software Um software Que não está Sob seu controle Que não foi escrito Por você Que não é verificado Por você O Estado é laico Não exige fé Do cidadão Ninguém é obrigado A confiar Em servidor público Confiança é confidere Fidere De fides Fé O Estado é laico Ninguém tem que ter fé Em ninguém Numa democracia Não existe princípio De fé Na democracia O serviço público É obrigado A fazer esse trabalho Às claras Diante dos olhos Do cidadão É por isso Que a Alemanha Recusou a urna De primeira geração É só por isso A Corte Nacional Alemã Quando rejeitou A urna De primeira geração Basicamente O que ela disse Foi Qualquer pessoa Qualquer pessoa Do cientista Até o catador De latinhas Tem que ter A possibilidade De ver A apuração Dos votos É por isso Que a Dinamarca Vota numa cédula Do tamanho De uma folha De jornal É por isso Que o Japão Materializa o voto É por isso Que a Índia Materializa o voto É por isso Que o Paraguai Usa uma urna De terceira geração Que materializa o voto Porque nós seres humanos Não temos nenhum sentido Que nos permita ver Pulso elétrico E não adianta Essa bobagem De comparar O sistema financeiro Com o voto Os dados Que trafegam Na cibernética Do mundo financeiro São dados Rastreáveis Até a origem Qual que é a origem Do seu voto Marco É a sua consciência Como é que alguém Pode rastrear A sua consciência Só você E ninguém mais No universo Pode dizer Que o registro Fora de você É igual A sua consciência Por isso Que o voto Tem que ter matéria Você viu aí Que as explicações Dele Não correspondem A verdade Primeiro ponto Claro que você pode Rastrear o voto Até a origem Mas aí Implica Numa coisa Muito importante Que o voto Pela Constituição Federal Que o doutor Felipe Gimenez Esqueceu de frisar Ele é Secreto Secreto Então Você não pode saber Em quem votou Mesmo que o Brasil Não fosse um país De marginais Inclusive Esses que governaram No governo passado Que são capazes De fraudar Qualquer coisa Conseguem fraudar A voz Conseguem fraudar Texto Conseguem inventar Mentiras E com essa história De fake news Contar mentira Como se isso fosse Verdade O voto O voto é secreto O voto é secreto Doutor O senhor está fazendo Palhaçada E aí o Bolsonaro Foi na onda Que interessava Para ele Continuar mentindo Ora meus caros E minhas caras Um presidente Da república Que inaugurou Na nossa história 6.345 mentiras Durante o seu governo Falava de coisas Que automaticamente Caíam por terra Porque eram mentiras O que que interessava Interessava ganhar A eleição Na mentira Ou os senhores Acham por exemplo Que Jair Bolsonaro Que deu um prejuízo Ao Brasil Apenas na caixa econômica Ou seja No fundo de amparo Ao trabalhador De 12 bilhões De reais Distribuindo 3 mil reais 3 mil reais Para Simplesmente Conseguir Voto De quem tomasse 3 mil reais Na caixa econômica Pela internet Sem garantia nenhuma E as pessoas Do Brasil Tomaram esse prejuízo O Tribunal de Contas Da União Não viu E nem vai querer ver Porque É um tribunal Que tem Algumas pessoas Comprometidas Com a mentira Então Olha o que ele diz O cidadão Tem direito Na Alemanha O cidadão Sabe em quem ele votou Assim Escrito no jornal Não E ele diz Que rejeitou E não tem nada disso Na Alemanha A votação também É eletrônica E ele cita O Paraguai Como exemplo Para realmente O Paraguai Tem um sistema Diferente do Brasil Que aparece o voto Lá Lá Ele sofre Alguma coisa Por aquilo Porque É um país Que a questão De segurança É complicada É o país Que mais Faz material Contrabandeado Do mundo É o Paraguai Inclusive Com muita coisa No Brasil Contanto que a gente Fala Esse uísque É Paraguai Porque é falsificado Agora Não é isso Que importa O que é pior Nessa declaração Corroborada Por Jair Bolsonaro É que simplesmente O cara coloca em dúvida Esse sujeito aí Os ministros Do Supremo Tribunal Federal Ora Não foi eleito Foi desejo Do Supremo Tribunal Do Tribunal Superior Eleitoral Que palhaçada é essa Então Esse tipo de palhaça Ele bota um paletó Uma gravata E tal E Se arvora No direito De ser advogado E começa a criar Essas coisas Para dificultar A democracia Esses não lutam Pela democracia Meus caros No passado Você deixava Aquela lista Enorme De pessoas Que não votaram E era completada Por quem tivesse Prestígio na cidade Existiam juízes Que faziam Corpo mole Faziam E fingiam Que não viam Então Na eletrônica Você vota lá E você sabe Que votou Porque você vê A confirmação Dali Ele não vira Outra coisa Aquele voto Seu Está colocado lá O sistema Tem como Mostrar o voto Não tem problema Algum Agora não interessa O sistema Mostrar Por quê Porque ele tem Que embaralhar Para evitar Por exemplo Que a milícia Do Rio das Pedras Tome conhecimento Em quem você Votou E venha Lhe punir Inclusive Com a retirada Da sua vida Aqui em Vitória Da Conquista Tem um empresário Muito simpático Que disse Aos seus empregados Duzentos Que saberia Onde eles votavam E se eles não votassem Jair Bolsonaro Seriam demitidos Ora Peraí Qual a transparência Que você quer Para impedir Que a democracia Seja feita Teve uma empresária Uma pessoa desqualificada Lá da região Oeste da Bahia Que disse o seguinte Que todos aqueles Que exploram A agricultura Na região Do Oeste Da Bahia Deveriam Demitir Todo aquele Empregado Que votasse No PT E observasse A quantidade De votos Que o PT Teve em cada cidade Então existia Isso no Brasil Em larga escala E o Bolsonaro Se servia disso Para colocar Os poréns No resultado Da eleição Mas eu pergunto A você De sã consciência Bolsonaro Ganharia essa eleição Gente Pelo que fez Claro que não Porque não fez Absolutamente Nada que merecesse A conquista Do voto Não há Uma obra De Bolsonaro Em estado Algum do Brasil Que tivesse mudado A realidade Daquele país Desse país Mas Bolsonaro Fez uma obra Importante Ele fez A reforma Da previdência Social E impediu Que aqueles Que começaram A trabalhar Com 15 anos Se aposentassem Com 40 anos De serviço Só se completasse 65 anos De idade Tirou A aposentadoria Por contribuição Que antes Era contribuição Feminina De 30 anos E de homem Com 35 Hoje Você pode Trabalhar 35 anos E você não Aposenta Se você não Tiver 65 anos De idade E quando Essa aposentadoria Caras e minhas caras Você já está Extremamente Cansado Debilitado Com a saúde Bem abalada E você nem Sequer consegue Viver Bem O restante Da sua vida Era isso Que essas pessoas Queriam Aí eles lutam Por aí Porque se o Bolsonaro Tivesse Se o Bolsonaro Tivesse A certeza Que poderia Vencer as eleições Ele não Causaria esse problema Ele não Compraria Voto Como comprou No Brasil inteiro Ele não Mandaria Distribuir Ouro Através Das igrejas Evangélicas Com os pastores Fundamentalmente Na região Nordeste E norte Do país Para angariar Voto Ele disputaria Como disputou E venceu A eleição Anterior Como todos Os presidentes Da república Que disputaram As eleições Ganharam Havia sim Manipulação No tempo Que Leonel Brizola Foi candidato A presidente Em 89 Porque A mão humana Estava lá E ele denunciou E impediu Que a Rede Globo Tirasse a eleição Dele Mas agora Não A eleição É correta Tanto é verdade Meus caros E minhas caras Que o partido De Jair Bolsonaro Elegeu 101 deputados Ora Os ministros Do Supremo Tribunal Sabem Doutor Felipe Gimenez Eles sabem Que O Brasil Tem um regime Presidencialista Mas na verdade Quem manda É o parlamento Ora E eles sabem Evidentemente Que um governo Executivo Sem o parlamento Ele não consegue Governar bem E se o senhor Tivesse a consciência E tivesse Vergonha suficiente Na cara Poderia entender Que A base Que elegeu O presidente Lula Disputando junto Com ele Tem 130 Deputados Insuficiente Para transformar Qualquer coisa No país O lado Contrário Tem o restante Dos 517 A mesma coisa Acontece No Senado A maioria Dos senadores São oposição À esquerda Ora Por que então Você sabendo Disso Elegeria Um presidente Presidente Da república Sem a câmara E sem o senado Ora meu amigo Não me faça Pegar nojo Está com um negócio De conversa Fiada E aí o Bolsonaro Foi na onda Precisava disso Compartilhou Depois viu Que cometeu Um crime De lesa pátria Apagou Conseguiu O apoio Junto ao facebook Para dizer Que não fez nada E isso foi recuperado E isso vai gerar Mais uma punição A ele Por tentativa De golpe de estado Contra o próprio país Ponto E basta Então Vamos tomar vergonha Na cara Ora A urna Só serve Se a gente Vencer o jogo Para com isso Toma vergonha Na cara Tudo que você Falou aí É mentira A Noruega A Dinamarca Faz a lista Porque A Dinamarca Age de forma Diferente É um direito Que ela tem Não é porque Ela está desconfiando Da urna Eletrônica É porque Como ela é um país De 6 milhões De habitantes Ela talvez Não se sinta Com a necessidade De ter Uma urna Eletrônica Para definir O povo da Dinamarca Não tem os problemas Que o Brasil tem Muito pelo contrário Dinamarca É do tamanho De Alagoas Além de ter Um PIB Maior Do que o PIB Brasileiro É um país Riquíssimo Onde a diferença De salário De um pedreiro Para um deputado É de 5 mil euros Ora É uma outra História Não tem miliciano Na Dinamarca Não tem comando Vermelho Não tem nada disso Indiscriminado Desse tamaninho É diferente De um país Onde um presidente Da república Chega ao poder Sendo amigo Do comando Das milícias Onde tem O seu principal amigo Adriano da Nóbrega Abatido pela polícia Porque Matava gente Para ganhar dinheiro Onde tem O Fabrício Queiroz Onde tem O Elson Santos Onde tem O Rony Lessa Todos assassinos Ligados ao Presidente da república Imagine Alguém Para fazer Uma falcatrua Na urna Por isso Ele queria O voto impresso Para saber No Rio das Pedras Com quem você votou Para saber Na Bahia Quem foi que você votou Ora Seu voto For aberto Que era o sonho De Bolsonaro Bota um bocado De gente na rua E levanta a mão Isso era na Grécia Quando tinha Meia dúzia de pessoas Então Vamos parar Com essa lambança Porque o país Não pode Retroceder Para amparar Canalhas Como o senhor O que o senhor Está fazendo É coisa de canalha Mentindo Colocando suspeição Em poder Da república Ora Todas as votações Que tem no senado E na câmara É através De Urna eletrônica Então Por que Que você não Questiona isso lá Acha possível 517 deputados Gritando o tempo Todo o seu voto Pois é Não me faça Pegando hoje Boa tarde E agora Eu tomo banho Para começar A batucada Não me faça A batucada E agora Como é que eu vou ver aqui O que 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 é que eu vou ver aqui E dá O que é que eu vou ver aqui 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 Tchau. Tchau. Tchau.